Fala aí galera, beleza? Estou aqui no Crossfire 2.0, modo zumbi, coliseu junto com o Bruno, nossa, com o Bruno, com o Bruno, tá certo, tô com o Golias, tô com o Golias e o Cauê aqui, um carinha aí que entrou aí por entrar, a gente já sabe quem é, o que aconteceu? Que que esse Golias tá rindo, tá ligado o bagulho do, 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 do catástrofe? Olha a minha mão aqui ó, que foi essa, você? Caralho, eu vou morrer mano, eu fui, ah, eu vou ter um bicho, eu vou ter um bicho, ah, que porra, que bicho é esse? Que que essa porra faz? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Que que merda é essa, véi? Na moral, véi, como que se, como que mata essa bodega aí, véi? Ué eu, eu não segue bagulho na mão ó, né, caralho mano, isso é a porra aqui, véi, oh, que merda é essa? Tive o bicho ali, velho, o bozo? Aham, o bozo, o bozo, o abosso, palhaço bozo? Eita porra, mano, eita cuzão, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Eu morri uma vez, ah, não mano, para com isso, o bicho atira em mim, manão, corre, berge. Olha o bicho vindo, moleque, olha o bicho vindo, ó mano, ó, ó mano, ó, ó, isso é, ó mano, para com isso, para de tacar essas bценas aí, véi. Cachaça, caralho! Ah, mano, meu Deus do céu, velho, tá complicado isso aqui, velho, meu Deus, ai. Porra, eu vou pro lado, tem bagulho no lado. O cara entrou no meio, ele morreu. Marri, marri, marri. Estou, estourou o canhão dele logo. Eu tô tentando, mano, eu tô tentando estourar esse bagulho de coisa. Ai, fodeu, mano, porra, corre, corre. Eu vou usar um cheat médico aqui, mano, porque cheat médico, não sei se tá ligado como que é, né. Ah, não, mano, para, para com isso, velho. Ô, 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 na moral, velho, para de seguir eu, velho. Ô, o bagulho fica me seguindo, velho. Ó, um já era, um bagulho já era, um bagulho dele, foi. Não vamos desacorrentar ele, não. Ih, fodeu. Não, mano, sai! Ah, mano, que merda! Ô, mó zoado, eita, porra! Matou? Matou. Morreu! Morreu! Tem nada aqui no chão, não? Eu tenho que... Esse bagulho aqui, ó, fica em cima dele aqui. Eu tô tentando, mano. Ele tá travado aqui, mano. Ele tá parado aqui, mano. Ah, não vai acertar eu. Ih, fodeu, vai acertar sim. Tá jogando bola de canhão, mano. Nossa, mano, meu Deus do céu. Que unhada foi essa? Unhudo! E aí, unhudo! Toma, morreu! Morreu não, tá vivo ainda. Ô, my God! Eita, porra! Ele virou sapo, mano! Eita, cuzão! Vai, 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 vai! Não, não, não! Vai, vai, vai! Tá, porra, mano! Eita, porra! Vai! Sai, pirãs! Toma, migulho! Que isso que... Eita, cuzão! Olha só! Olha lá! Ele tem... Ele sabe fazer kamehameha. Ele tem... Ele tem... Ele tem músculos na bunda. Vou dar uma olhadinha nesse... Eita, porra, mano! O bicho virou bem na hora que foi dar uma olhadinha. Ah, não, mano. Vou morrer, não. Deu uma cheirada, né, dele? Eita, porra! Ó, deixa eu ver, deixa eu ver aqui, ó. É menina, cara! É menina! É menina! Isso aí é menina! Acho que é... É menina! Não tem nada ali embaixo, não! Vai chamar a Bor! Vai chamar a Bor, dele! É, é menina... A menina Bor! Oi, menina Bor! É menina, cara! Olha lá, é menininha, ó! Não tem nada ali embaixo! Eu tô aqui embaixo, não tem nada! Tá limpo, ó! Tá liso! Olha a filha dela aqui, ó! Olha a minha nossa aqui, dois filhos dela aqui, ó! O que que tem? E ela, que brisa! Ela tá amazando nós porque eu roubei o filhote dela! É o filhote, cara! Não! Ó, mano, é menininha, cara! É menininha! Não vou matar, não! É menininha isso aqui, véi! Dá dó! Dá dó matar porque é menininha! Vai, vai dar aquela lei lá da Maria da Pente, vai! Pô, a gente não pode utilizar arma, mano! A gente tá no Brasil, véi! Fudeu, cara! A gente não tem porte legal pra arma! É fudeu! Se a gente matar essa menininha aqui, a gente tá furido, tá ligado? E lá, e lá, e lá, e lá! Só tá atirando naquele lugar, mano! É lisinho, rapaz! É lisinho, olha só! Eita, porra! Eu vou usar um kit aqui, mano, tá ligado? Senão eu vou acabar merrendo! Ele usa o creme core... Como é que é? Você percebeu que a gente não destruiu o creme dele até agora, véi! Ele usa corega, por isso que é lisinho! Ah, corega! Corega sensitiva e pró-alívio! Escorrega! Tá aliviado aqui, ó, mano! É pró-alívio essa aí, tá ligado? Ô, destrói o canhão do bicho ali, a gente não destruiu o canhão até agora, véi! A gente tá moscando aqui, a gente tá falando desse bagulho! A bunda dele, a bunda dele tá mais chamativa, mano! É! Também a gente só atira ali, né? Caralho, véi! Ô, mas, ô, mas, você é bem feio, hein, mano! Pelo amor de Deus! Ele vai morrer sem a gente destruir o canhão dele, fodeu! Ah, eu vou morrer! Não, mas ele vai renascer de novo! Não vai, não! Vai? Não vai, não! Não vai, não, porque não bugou a minha câmera, viu? Aí, ó! Ó, 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 ó! Olha, olha só, olha só, eu fiz 1.200 pontos! Ai, que delícia! Eu fiz 1.200 pontos, que banho é tengra, pai! Ô, viado! Alterar o nome do grupo é Golias, o Mar sem limites! Ai, caralho, eu vou abrir essas caixas mais pra frente, eu vou juntar mais caixas, eu vou abrir mais pra frente. Valeu aí Golias Valeu aí Cauê E valeu aí AK Crazy Por ajudar a gente Fazer esse vídeo aqui É nóis É nóis Valeu aí Pau mole Pau mole Vai Neste Pau Neste Vai Neste Falou aí pra vocês Até o próximo vídeo É nóis Valeu aí Valeu Valeu Mano eu ganhei a B Pelo amor de Deus Até